Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que seria Blox Games com a mamãe? Oi galerinha do Youtube, aqui é a mamãe Blox Games E a gente quer um pai Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o papai Blox Games E hoje galerinha, o policial BR morreu e virou um fantasma E ele voltou gente, ele voltou para prender a gente Ele não desiste nunca, Sarinha, até morto, ele veio prender a gente É isso? Não vai ter paz Esse professor E galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo E deixe o like, Blox, vamos lá? Vamos lá Ai meu Deus Gente É o fantasma do bem Ai gente, eu tenho muito medo de fantasma Você tem, Sarinha, medo de fantasma? Eu não tenho, eu tenho muito medo de fantasma E você, papai? Eu bastante, só olha para mim como eu estou Ai, galerinha, deixa aí nos comentários se você tem medo de fantasma Eu realmente, eu tenho muito medo de fantasma Ai gente, ele é um fantasma Sarinha, vamos embora daqui, Sarinha Eu nunca quis ir embora tanto Aqui está o Joss nos presos É, eu nunca quis tanto ir embora de uma prisão como eu estou com vontade de dessa Ai, caí aqui Eu sempre tive uma fantasma de ir embora dessa prisão do Barry Porque aqui é muito fedido, ele peida muito Nossa, gente mesmo, ele fantasma, ele peida É isso, fantasma peida? É, eu não sabia, gente Vocês sabiam que fantasma peida? Não sei se na verdade não estiver de fantasma É uma fantasia Sarinha, mas você viu, Sarinha? Ele é transparente o corpo dele É fantasma, ele está voando, Sarinha É, ele está até voando E dá para ver que é transparente o corpo dele Mas ele não deixa de peidar mesmo assim, né, gente? Que isso Será que é fedorento? Eu não senti É, papai? Ah, foi É muito fedorento, papai Como você não sentiu? Papai, vai lá Ai, quando a gente colar na cara dele Vai lá sentir É, porque isso aqui está tão sujo Primeiro é um pedão do presídio mesmo Papai, deve estar com o nariz estupido, gente Ai, eu estou caindo Ai, meu Deus Sarinha, não caia, Sarinha Não caia Logo agora eu não fui de casa É, porque a galerinha não está deixando o like, Sarinha É por isso que você caiu E tem que deixar o like Lembra isso aí, ó Então eu vou contar Até três de vocês Têm que deixar doente Um, dois e três Deixa o like Agora você vai sentir o cheiro do peito dele Nossa, esse cheiro aí do peito dele, meu Deus Olha ele Oi, meu Deus Eu deixei ele de ir embora Será que a gente atravessa ele? Não Não Ele vai nos pegar, né? É A gente não atravessa ele Como ele nos pega, se ele é transparente? Gente, tá de... O bacon Vocês viram o bacon preso? Que bacon? Ai, sobe aí Como é que você vai ver o bacon preso? Sende bacon Coitadinho Esse daqui tá merecendo mesmo Olha só Esse deu o calvo, coitado Ele tá preso porque ele é calvo Ah, então, coitado É isso Olha, ele macho o alfa Olha a cara dele, coitado Ele não merece, né? Meu Deus Só porque é calvo Esse berre fantasma Ele é o mais rápido de todos Ali na hora de subir a escada Não sei se vocês repararam É, muito rápido Ele sobe a escada Porque ele flutua, né, mamãe? Aham Ele sobe e muito rápido, Sarinha Ele sobe a escada Ele dá tipo um pulo assim Gente, ele atravessa as paredes, né? Cuidado, hein? Aqui, Eva Nossa, tem mais fantasma aqui Não, não Aqui tá cheio de fantasma Vão logo, gente Vão logo Olha, aqui tá aqui Tem até atormentando ele no vaso A cara parece de um... de Goods Pizza Ai, gente Vamos embora logo Que medo de fantasma, gente Ai, galerinha Vocês tem medo Eu não vou nem dormir essa noite, gente Eu não vou dormir essa noite, não, hein? Tô com muito medo Gente Meu Deus do céu, gente Ai Ai, meu Deus Ai, posso que eu caio? Gente, tem algum fantasma vindo atrás da gente? Ali, atrás de você Ai, ai Mas é a verdade ali Ai, eu não quero nem olhar, Sarinha Ai, meu Deus do céu Não tem muito medo de fantasma Ai, meu Deus Ai, ai, ai Cuidado, gente Ai, ai, ai Gente, eu tô ficando tão nervosa Tudo caindo Olha a entrada ali É uma caveira É uma caveira, né, papai? Meu Deus do céu Isso é um péssimo sinal Será que a gente tem que ir por aqui mesmo, gente? Sim, né, vai por onde a gente sempre escapa pela prisão do Barry Ah, mas agora Já é automática É a mesma modelo no mundo todo, gente Não, mas olha, papai Essa agora tem um trilho de trem aqui Nossa, e vários fantasmas Ah, não É um fantasma, não, gente Eu não quero nem olhar a gente pra cara desses fantasmas Ai Meu Deus Sarinha, você conhece o Gasparzinho? Conheço Ah Você conhece, papai? Conheço Fantasminha Camarada Fantasminha Camarada Isso aí A Zubé ainda é Fantasminha Camarada, não Não Esse daí não é Gente, será que esse daqui é fantasma também? É Também virou fantasma O outro mundo morreu e virou fantasma Ai, ai, ai Sai, fuge Me pegou, gente O fantasma me pegou Ai, me pegou também Meu Deus E esse fantasma tem dente? Ai Gente, esses fantasmas estão muito rápidos Então Meu Deus Sai, homem Sai, fantasma Eles flutuam, gente Então eles estão na vantagem É Meu Deus Sai pra lá Meu Gente, esses fantasmas Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Consegui Que isso E aí, Sarinha Olha, vem, lindinha O nome dela é lindinha Vem, vem, sarinha Vem, sarinha Lindinha Ai, meu Deus, sarinha Será que a lindinha é um fantasma também? Será, gente? Porque ela tá branca Ai, ela tá muito branca Ela é um fantasma, gente Ela tá branca demais Eu acho que eles estão espiando os fantasmas Vamos embora Vamos embora Deixa a lindinha e o fantasma Pra trás também Então, com toda a lindinha Não, Sarinha Ela tá muito branca Ela é fantasma também, Sarinha A lindinha dá medo Não, não dá medo não Não dá medo Não dá medo Gente, o elevador Como ficou? Vou tomar meu papo aqui É, pra mim ficou normal É, pra mim ficou todo, todo Uh, pegar o bombom hoje Tchau Ai, venha Gente, quem é que tá ali? É um fantasma? Ih, é o Barry Não, é o Barry normal Não, mas os olhos dele Olha os olhos dele Cadê? Cruz Que que é isso? Ele viu o fantasma Até pareceu da Terry e Cody Ai, gente, eu acho que aí ele tava morto Eu acho que ele viu o fantasma ali Ai, é mesmo, papai? Ou então tava morto, né? Gente, eu tô... Eu acho que... Eu tô achando o Barry muito bonito Tô apaixonada por ele O que é isso, Sarinha? Ele te hipnotizou? Tá atraente Cuidado, Sarinha Aqui é que você vire fantasma Sarinha, quando chegar aqui Só não arrota, tá, Sarinha? É, não arrota Dá, dá Ó, tem bons modos, hein? Bora Vambora Ai, meu Deus do céu Ai, gente, eu não aguento mais vire fantasma não, gente Eu tenho muito medo mesmo Muito medo A galera ali de casa também tem? A gente vai falar? É, deixa aí nos comentários Se vocês têm medo de fantasma Eu tenho muito medo de fantasma Mas eu tenho medo de quando... Eu durmo Eu tenho medo de aparecer um fantasma Ai, Sarinha E eu sempre fecho o meu guarda-roupa Porque pra mim Quando eu uso mais roupas Eu acho que é um fantasma É Você sabe, né? Aham Gente, a Sarinha tem medo das roupas dentro do guarda-roupa Eu tenho Aí tem que deixar a... A porta do guarda-roupa tem que estar fechada, né, Sarinha? Ah, porque senão fica parecendo um fantasma Eu tenho medo, realmente Ah, é o Floquinho que sai de dentro do armário Não, é roupa É, são as roupas, papai Ai, gente, consegui Uuuuh, vamos lá Ai, meu Deus Ai, esse vento desse ventilador tá forte, hein? Tá forte Tá nada Eu fiz esteira e agora eu sou profissional Ai, quero ver você fazer esteira sem pular Vai lá Ah, Sarinha tá profissional mesmo, hein? É, tá com as pernas fortes mesmo Tá com as pernas fortes É esse, Sarinha Uuuuh Nossa, aqui tá diferente, né, gente? Que é tudo de madeira, né? E os canos emperrujados Geralmente, como coloridinho, pintadinha Sim E esse aqui tá emperrujado, todo sujo lama Tudo sujo Ai, papai Muita cara de fantasma, né? É Muito fantasma agrafo Muita sua cara, papai Yeah Ai, meu Deus Sarinha, quando eu era criança Eu gostava muito de assistir, sabe o quê? Das páginas Não, os caça-fantasmas Ah, é muito legal os caça-fantasmas É, tem uma música assim? É, é Uuuuh Uuuuh Nanananana Nanananana Que legal Nanananana 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 Ai, Tati, o que é essa? Eu conheço essa Ó Nanananana 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 Não, isso daí não Isso daí é outra coisa Ah, até eu tava achando o que era O Gasparzinho É que eu sei mais rápido Não, não, não O Gasparzinho Nem sei Não, não, não Não, não Caçadores de Fantasmas Os caça-fanta... Não me lembro Era uma série, era um desenho ou era um filme? Então, tinha desenho e tinha filme dele Ah, acho que eu já vi o filme Vamos lá, papai Vamos, papai Vamos, papai Ai, caí Que isso, mamãe Vai virar um fantasma Ai, caí Eu caí porque eu fiquei olhando muito pro fantasma comigo Eu também Eu caí porque eu tava olhando pro fantasma Eu tô tentando olhar pro fantasma Eu também Eu não gosto Nossa, esse daqui tá difícil Muito distante um negócio do outro A gente tem que pular bem na peradinha E com o que tem isso Ai, Sarinha É muito difícil você olhar Sarinha Não deixa o BR te pegar Não, Sarinha Assim você vai cair Tem que ir na frente Eu não quero olhar pro fantasma Ai, meu Deus A Sarinha tem muito medo, gente Ela não quer olhar pros fantasmas Ela não quer abrir o guarda-roupa dela Vamos lá, Sarinha Ai, meu Deus Vamos Ai, eu tô com medo do fantasma da cozinha Ai, meu Deus Caí desse vento Uuuu Essa parte aqui é mais legal, gente Não, é mais... Sem dúvida Não, eu acho legal Gente, eu não Quem é que tá aqui o fantasma? Ai, o cozinheiro pro fantasma Meu Deus Me peida Ainda consigo e peida Cara de peidar isso, a gente só não tem jeito, né? Peida até depois da morte É? Que isso Vocês acreditam em peida após a morte? Eu não acreditava, não Não, agora eu tô vendo que é possível peidar depois da morte Eu não acredito, não Porque eu acredito que isso seja mentira É isso de fantasma Porque os fantasmas, como eles vão ficar segurando objetos? Ah, os fantasmas podem tudo, sabia? Joga a gente na parede, bota Papai, você acredita que você empurrou o meu? O fantasma que tá comigo? Sério? Você passou e empurrou ele E vocês sabiam que quando o fantasma morre, ele explode? Porque o meu vai agora, ó Pinho Uuuu Nós somos testadores fantasma, gente Vamos lá O fantasma O fantasma são sobrenaturais Ei Tem poder sobrenaturais, Sarinha Então vamos, gente Vamos, vamos, vamos Vamos lá Agora, gente, eu posso falar a verdade pra vocês? Eu já tô até perdendo medo já Eu não Eu não, sabe por quê? Ah, que isso? Que isso? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamos fugir do fantasma Vocês não acham que em primeira pessoa dá mais a dano na linha? Eu não sei É, não Eu gosto de primeira pessoa, não, Sarinha Eu amo primeira pessoa Sem mexer, sem parar Sem mexer Sem parar Sem parar e sem mexer Vamos subir, gente Gente, agora, gente, que eu perdi o meu medo de fantasma, agora eu estou ansiosa para derrotar o fantasmão do final. Agora eu estou me sentindo caça-fantasmas. Cheguei. Gente, eu vou mexendo mesmo, eu vou mexendo mesmo. Vai mexendo os quadris, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, papai, agora nós vamos virar caça-fantasmas, né? Virando caça-fantasmas. Agora a gente vai derrotar o fantasma ao final, gente. Como deve ser esse fantasma no final? Deve ser terrível. É, como será? Ele vai estar no robô? Será também? Será que o fantasma também usa robô? É, o fantasma usa robô, gente. Como será esse fantasma no final? Ele deve usar inteligência artificial, gente. Será, papai? Deve ser mesmo, hein? É uma fantasma moderna. Então venha, papai, venha, papai. Vamos ver, vamos ver como é. Olha, tem um robô fantasma. Um robô fantasma. Meu Deus, é pior do que eu imaginava, gente. Temos que destruí-lo. Vamos lá. A B, roubou. Morra. Sai, fantasma. Barry, você é muito legal. Gente, ele quase me matou. Meu Deus, já você matou ele? Meu Deus. Já, já matou. Já? Ele que está quase me matando. Ai, consegui também. E você, papai? Eu fui. Vamos lá, gente. Papai não atou e eu já vou entrar. Não, Sarinha, espera. Deixa a gente aqui com os fantasma. Ai, Sarinha. Gente, gente. Não está falando que está em inglês. Ih, me deixou longeão. Ah, não, não me deixou longeão. Não, não deixou longeão, não, né? Está achando que sim. Espera por mim, gente. Não vou, eu vou ficar em primeiro. Sarinha. A Sarinha quer deixar a gente com os fantasmas, papai. Não tem jeito. Eu quero. Cuidado que lá dentro do helicóptero tem fantasma também, tá? É, que não tem um fantasma. Que mentira. É o Jurandir. O Jurandir virou fantasma também. Virou nada. É, gente. Estou brincando. O Juju. O Jurandir sempre ajudando a gente. E ele não virou fantasma, né, papai? É, não. Bom, pelo menos é o que a gente acha. Até agora eu estou... Ai, não, gente. Eu caí. Sarinha, espera, por favor. Já vou, hein? Não! Agora eu vou. Não! Não, Sarinha. Tchau! Sarinha, espera! Tchau! Não! Ei! Conseguimos! Olha todo mundo de inicial de... Fantasma. De fantasma. Escapamos! Uhul! Mais e... Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau! Uhul! Uhul! Sarinha Lotskines. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto